Acorda cedo, acorda cedo Esse é o Faveliô Acorda cedo pra labuta, vamo a luta, lava o rosto truto Um forte abraço, meu aliado, eu te trombo na curva Que eu vou atrás da minha melhora com dois pés na porta Roda na mão da minha véinha, um bolão de nota Esse ano eu sacudo a agência com inteligência Até o felino a chamada de 1200 A famosa três letras, chamada BMW De presente pra mim mesmo sem ser meu aniversário Essas é que as ideias sem curvar no papo Nota fortemente, vai mandato, fala mesmo ou sai vazado Tô com meus bagulho engatilhado e no que eu errei Ô meu truta só serviu de apêndice Vou persistir pra ter, vou plantar pra colher Eu não quero ter condição sem ter meu proceder Vou persistir pra ter, vou plantar pra colher Não quero ter condição sem ter meu proceder Vou persistir pra ter, vou plantar pra colher DJ Faveliano, tá no beat aí Vias atrás andava entristecido, mas lutei e corri atrás E fiz fica tranquilo, tá na sua mão, fica na escuridão Ou buscar o brilho onde o pai faz iluminação Nada vira extinto, avisa lá que os tempos tá mudado E os menor que batia card, jogava atrás e mal tinha centavos Venceu Itaú Placo, roncando o cavalo Chavoso ao máximo, hortigiro em São Paulo Um brinde a todos aliados que teve do lado Quando tava escasso e nós era sonhador imaginário Pra quem cresce na favela, o sistema é adversário E pó no miséria, em mínimo salário Pro azadete, cis do fã que ficou milionário Mesmo assim ele se assulta e ao tromba faz enquadro Pois a picada é de artista, o carro de empresário E o ensino de vida é de jogar no carro Do lixo ao luxo, o barraco, a mansão Do frio e do escuro, a iluminação Zé Povinho se pergunta e a explicação É Deus, mestrão, é Deus meu bom Do lixo ao luxo, o barraco, a mansão Do frio e do escuro, a iluminação Zé Povinho se pergunta e a explicação É Deus, mestrão, é Deus meu bom Pois é, lembro da rua, do futi, da vivência na escola Do celular, tocando o black pra ver qual mais poca Das menina que nós tinha que ter um papo da hora Hoje em dia é nosso Hoje em dia é nosso Tudo mudou e ao mesmo tempo tá tudo estranho Tem pessoas se matando e se multiplicando E recuar é boa se tornar um bom plano Pra não falem falido, falido ficamos Desse jeito, sem medo, levanto o queixo E agora cedo, que Deus tá com quem pra primeiro Pra sempre eu vejo meus irmãos morrendo cedo Eu me entristeço, mas entendo, nego É desse jeito, é desse jeito Sem medo, levanto o queixo, acorda cedo E Deus tá com quem pra primeiro Pra sempre eu vejo meus irmãos morrendo cedo Eu me entristeço, mas entendo, nego É desse jeito, é desse jeito Perdi as contas de tantas vezes que levantei cedo Vários empecilhos, vários desacertos Vários aprendizados e ensinamentos E o principal que o que se planta se acaba colhendo Por isso nós não se ilude no momento Seguindo a construção de um melhoramento Evolução de madeirite a apartamento Pra não acordar a inveja, trampando no silêncio Mantendo a humildade acima do dinheiro Pois meu caráter é um muro mais valioso Pra quem achou que ia ver nós parado no tempo Tá vendo abrir as portas com chave de ouro De Nike, dos Novo, vela do banco de couro Mas a receita pro sucesso foi muita fé no pai Todo poderoso O Itafé no pai Todo poderoso Sonhe em ver o que tu vem sendo Alegria pra ti e pras crianças Família longe do sofrimento Nós vivamos e vivendo, me dando bonança Sonhe em ver o que tu vem sendo Alegria pra ti e pras crianças Família longe do sofrimento Nós vivamos e vivendo, me dando bonança Esse é o Faveliano Tchau! 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 Tchau!